Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Bateu o leiteiro na porta e gritou bom dia As luzes já se apagarão, só não vejo Maria Vive ligada no samba, sem dar bola pra vida Ganhou o diploma da escola, foi rainha na avenida Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Os meus amigos me falam, esquece a Maria Ela nasceu com o samba, ela é da folia As vezes chego a pensar que é pura verdade Mas se ela demora a voltar, esqueço a realidade Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão